E quem comprar vai ser o primeiro a tirar o plastiquinho, vai tirar o plasticozinho, até deixa o plasticozinho pra você, você comprar tem aquele sensação legal né, os bancos também, os bancos também, como é que é o barulhinho do capitalismo né, olha só, chave reserva nesse carro, os manuais tudo aqui ó, manual da Jeep né, tudo já vem com um saquinho diferente e tal, olha aí ó, sobe, desce sozinho, vamos ver, não vai dar mais um PT no carro aí que... Pessoal, beleza, tudo certinho aí com vocês, olha só, continuo aqui no pátio da Superbeach em São Paulo, em Suzana, na grande São Paulo, assim, eu fiz um vídeo só das Fiat Toro né, mostrei pra vocês um vídeo só das Fiat Toro e agora vou fazer um vídeo só de Jeep, tem bastante Commander, Jeep Compass, Renegade aqui então, vídeo bem legal, pra quem quer um SUV, SUV sete lugares, como a Commander, ou uma SUV menorzinha, como o Jeep Renegade, essa é a opção pra vocês pessoal, tem muita coisa, e são todos carros zero quilômetro, carro zero quilômetro né, foi um avaria boba, um avaria boba, do transporte da fábrica até a concessionária, chegou na concessionária com um arranhãozinho, uma batidinha boba ali, o gerente ela não quer, aciona o seguro, o seguro paga e vem pra leilão, então tá precisando de um carro zero, um SUV de verdade zero, essa é uma boa opção, então, já vai deixando seu like aí, o seu joinha, compartilha o vídeo, quem puder compartilhar aí nas suas redes sociais, deixa seu comentário aqui, se tá gostando desse tipo de vídeo, se gostou de carro zero, que eu vou tentar fazer mais pra vocês, ou deixa nos comentários os veículos que vocês querem ver, e quem não é inscrito, se inscreve aí, e vamos parar de enrolação, vamos ver, pessoal, só Jeep, olha só, só Jeep hein, ó, vou até contar pra vocês aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, cara, dez, tem umas dez ó, só de commander tem, tem duas commander aqui, uns três, quatro compas, mas o Renegade tem mais duas lá embaixo, duas commander lá embaixo, então, vou mostrar pra vocês, pessoal, muita coisa boa, eu tô com o palmeirense sofredor, cadê o Brunão aí? Olha lá, o palmeirense tava escondido, palmeirense tá apaixonado, tá apaixonado com os carros aí, apaixonado, e aí Brunão, já viu, já viu o valor dessa daqui, quanto é que tá? Essa aqui tá 133.910, ó, 133.910, essa aqui, essa aqui é a diesel, né? Isso, é a diesel, pessoal, esse carro hoje no mercado é mais de 300 mil, mais de 300 mil reais, esse Jeeper Commander, eu vou mostrar pra vocês, ó, cara, zero, zero, cara, que lindo, hein? Bonito, Alcântara no painel, ó. Então, ó, Alcântara aqui, ó, cara, eu nunca tinha visto esse commander, eu nunca tinha visto o Jeeper Commander, cara, olha só o painelzão aqui, o tabletzinho. É você, eu vou ligar de novo. Ó, ela tá com 6km, hein, pessoal, 6km rodados, só rodou dentro do pátio, da concessionária ali, olha lá, olha só, pessoal, tudo, como é que é o nome de fazer o painel, hein? TFT. TFT, cara. Tudo digital. Tudo digital, olha só o tamanho dessa tela aqui, cara, cara, eu não sabia que era um carrão assim. Nem eu também. Sem comando, eu nunca tinha visto, mas é um carrão, cara, é um carro de luxo, um SUV assim com padrão de carro de luxo. Lembrando, quem comprar vai ser o primeiro a tirar o plastiquinho. Vai tirar o plásticozinho, até deixa o plásticozinho pra você, pra você comprar tem aquele sensação legal, né? Os bancos também. Os bancos também, é como é que é o barulhinho do capitalismo, né? É. Olha só, pessoal, que carrão, olha só, chave reserva nesse carro. Os manuais, tudo aqui, ó, o manual da Jeep, né? Tudo, já vem com um saquinho diferente e tal. Olha, cara, com uma ferramentazinha, os negócios pra colocar no pneu, ó, pra não roubar o pneu ali, ó. Segredo. Segredo, né? Sabe o segredo ali. Cara, aqui... E lembrando, é sete lugares, hein? Sete lugares, eu vou mostrar ali pra vocês. Vamos mostrar lá atrás, né? Cara, que lindo, hein? Gostei, ó, o banco de couro e alcantara. Com alcantara, tem os dois, né? Então, pessoal, alcantara, você abre aqui, ó, vou no carro da Jeep, é isso, ó. E mais um porta... Porta treco. Porta treco, escondido. Vamos mostrar, ela é sete lugares. Eu vou mostrar pra vocês também o sinistro, o sinistro desse carro. Olha só, cara, ó, os tapetes aqui, né, o carpete, né, desse carro. E aqui, deixa eu ver, opa, deitou o banco, ó, sete lugares. Então, vocês que pedem muito aí nos comentários, né, pra ver, né, pra eu filmar, carro sete lugares, tá aqui pra vocês, hein? Vocês sempre deixam no comentário. Cara, e é bem confortável, quem vai, tem aguinha aqui, tem saída de ar-condicionado, deve ter, né? Tomadinha USB. Ó, tomadinha USB aqui, cara. Porta copos. Não, porta copos. Cara, é um carrão, hein? É um carrão, cara. Pô, você tem família grande aí, ó. Aqui ele é carrega-sogra, ó. Aqui, ó, leva a sogra aí com o netinho, com um dos filhos aí. Vai feliz da vida. Roda aí 3 mil quilômetros, tranquilo. A colisão tá aqui, ó. E a colisão tá aqui, pessoal. O que aconteceu? Aconteceu, provavelmente na viagem ali, ou tava descendo da cegonha, bateu alguma coisa aqui, quebrou o vidro, quebrou o vidro dela e tá aqui. Lembrando somente o vidro, as lanternas tá tudo bem. Nossa, é bem só. Lanterna tá tudo, tá tudo ok aqui, ó. Não dá pra ver. Lanterna tudo ok. Tampa também. Tampa também. Cara, só foi o vidro. É só trocar o vidro. Pronto. Já pode seguir viagem. O bom desses carros aqui é que eles já estão emplacados. Eles já estão emplacados. Então, é assim, você comprou, vamos supor, o leilão é segunda-feira. Olha só. Ela já abre ali, olha, linda, hein? Linda. O leilão é segunda-feira, pessoal. Opa, tá caindo aí os pedaços. O leilão é segunda-feira. Você comprou, arrematou, pagou. Você tem, depois de cinco dias, você consegue tirar esses veículos daqui. Você consegue tirar os veículos do pátio. E em 15 dias, até 15 dias, eles mandam o documento pra sua casa. Mas, quando ela tá emplacada, eu acho que você já consegue sair. Já consegue sair rodando com ela, pegar a estrada aí, né? Olha aí, cara. Tudo aqui. No, zero, 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 zero. Ela desce? Vamos ver. Vamos ver se ela... Olha aí, ó. É outro nível, pessoal. É outro nível. Cara, é uma SUV de luxo. E essa preta tá bonita, hein? Essa preta aqui, com esses frisos aqui, ó. Bonita. E essa aqui é a versão limited, essa daqui. Limited. Essa aqui é a diesel, né? Limited. Essa é a diesel, hein? Então, pessoal, tá aí, hein? Tá aí essa Jeep Commander. Tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma Jeep Commander aqui. Mas aqui, lembrando, não é a diesel, não. Essa daqui é... Gasolina. Ah, essa aqui é a gasolina. É a flex. É a flex. Então, a diesel é a outra. A diesel é a outra. É a outra. É a overland, aqui, ó. É a overland, ali. Vamos lá, vai. Porque tem um... O cara te fala. Tem uma diesel e uma flex. Mas tá aí, cara. Tá aí, mas é o motorzinho. Esse aqui é o motor. Só sabe o motor dela ali, ô... Deixa eu ver o motor dela. Que essa aqui já é o motor turbo, né? É o motor turbo. Se não me engano, é 1.4, 1.3 ali. É 2.0, viu? Eita, cadê? Cada um é um... É um esquema pra abrir aí. Aí, ó. Ó, o motorzinho turbo. Esse aqui, será que o quê? 1.3? Não, não. 1.3 acho que é pesado, né? Será que é 1.3? Eu vi que temos 1.3. Então, pessoal falando... É parecido com o motor da Toro, que nós estávamos olhando, viu? Então, será que é 1.3? Ou é 1.6? Sei lá, turbo. É um motorzinho turbo da Fiat novo aí, que está... É da Stellantis, né? O negócio é Fiat, é Stellantis aí, que está fazendo sucesso, né? Tem gente que, pelo menos, tem uns que estão baixando o óleo, mas tem uns que ela está gostando bastante. Vamos lá. Essa daqui, é... Essa comanda já tem os dados dela ali? Já tem. Cara, essa aqui, essa prata também também. Essa aqui é a Overland. Overland, essa aqui deve ser uma top, né? Olha aqui os dados dela, hein? Ela está por... É uma... Overland, zero quilômetro. Está por 225, hein? 225 mil, pessoal. Carro... Assim, o leilão acontece na segunda-feira. Eu estou gravando hoje aqui, já tenho visitação. Já tem gente que veio, já está dando lance. Nem precisa visitar. Já tem gente que compra, logista, né? Que já compra esses carros aqui. Já tem cadastro. Que já nem dá lance, né? Sabe que o carro está lindo, está novo. Está lindo, meu. Esse daqui, essa aqui está mais top ainda, hein? Olha só. Essa é a mais completona de todas. Cara, essa está linda, hein? Olha ali. Ó, 14 mil. Essa aqui é diesel, motorzão diesel lá, hein? Olha só. Nossa, ali o negócio dela, o RPM dela. Olha. Cara, que caramba. Lembra, Númi? O mais legal é isso aqui, ó. Olha para cima. Ah, olha aí, ó. Playboy, olha ele aí. Cara, teto panorâmico, hein? Não, e é escurão, né? E é escurão. Ele ainda abre mais ainda, ó. Olha lá, pessoal. Teto panorâmico. Essa é luxuosa, hein? Essa daqui deve ser mais de 300 contos, né? Depois pega o valor dela. Olha aí, pessoal. Abre tudo o teto dela, hein? Cara. Não, e esse teto preto dela aqui, cara. Muito lindo. É top, não. É um carrão. Essa Commander aqui, cara. É uma SUV de luxo. Bastante luxo esse carro aqui, hein? Olha aí, ó. Chave, chave reserva. Chave presencial. Os manuais, tudo aqui. Tudo, cara. Muito plástico, né? Muito plástico. Você vai ter que tirar o plástico aí, né? Vai ter aquele saborzinho de tirar os plásticos do carro. O som é da Harman Kardon. Ó, que sonzinho aí. Top também, cara. Que carrão, hein? Todas, né? Chave reserva. Nossa, pôr tudo aqui no volante. Isso aqui é o quê? Isso daqui, será? Ah, esse aqui muda lá, ó. Muda o painel do carro, ó. Ah, é. Aí, ó. Nossa, olha aí, cara. Não, que carrão, hein? Que carrão lindo. Motorzão diesel ainda. Barulhão aí. E é sete lugares também, né? Sete lugares. Sete lugares, cara. Vê aí, vê aí quanto é que ela tá. O valor de mercado dela hoje, hein? Pesquisar. Uma 0KM dessa. Cara, mas que linda essa comanda, hein? E esse banco, esse estofamento dele, ó. Ar-condicionado, saída de ar-condicionado por tudo quanto é lugar. Teto panorâmico, como eu já mostrei pra vocês ali. Aqui também, ó. Sete lugares, né? O banquinho da sogra ali. Leva a sogra e o filho mais novo. Mais novo aí, ó. Bota a sogra ali, pessoal. Pode pegar a estrada, né? Pegar a estrada aí que roda bastante. Deixa eu só ver. Aqui. O sinistro dela. O cara do pátio, né? O cara... Deixa eu ver. O cara falou, tenta achar aí. Eu achei assim. Aqui o sinistro, ó. Ah, o sinistro. Cara, olha só. Por causa disso daqui. Por causa disso daqui. Ela veio parar no leilão. Então, chegou na concessionária com esse detalhezinho aqui, né? Ou na hora que tava descendo o carro ali da Segonha. Chegou com uma batidinha ali. O gerente da concessionária, não, não quero esse carro. Pode devolver. Acionou a seguradora. A seguradora vai mandar, né? Outro carro novo vai pagar, né? Pra, sei lá, pra concessionária ou pra própria Estelantes ali. Não sei qual que vai ser, né? Quem recebe ali ou quem não recebe. E pronto. O carro já tá aqui no leilão. Deixa eu abrir ali. Vou mostrar o motorzão diesel dela. Porque ela tá linda, hein, pessoal? Essa Commander aqui tá linda, hein? Então tá aí, pessoal. O que é um carro zero KM? Um carro zero quilômetro. Aí, eu me dou a cheia o valor dela. 317 mil, hein, pessoal? 317 mil. Eu tava conversando com o gerente do pátio, o cara que recebe, né? O pessoal e os compradores. Isso que sai assim. Média de 30 a 20% abaixo do valor de mercado, né? Esses carros aqui. Ó, o motorzão turbo, diesel aí. E assim, pessoal. Como tem fila de espera hoje, né? Nas concessionárias. Aqui você pegou. Como eu falei pra vocês. 5 dias. 5 dias. Você já consegue tirar esse carro aqui do pátio e pronto. Tá com o carro zero quilômetro na garagem. E 15 dias. 15 dias. O leilão manda o documento pra sua residência, hein? Achou do compraso? Agora vamos ver, pessoal. Tem 1, 2, 3, 4... 4 compraso. 4 compraso. Aqui já tá na mão. Nessa fileira. Depois tem um Jeep Renegade também. Olha isso aí. 2 Renegades. 2 Renegades. Quanto é que tá essa daqui? Deixa eu ver. Ó, esse Jeep Compass. É um Compass longitude 81,700. 81,700 é o lance atual. Lance atual. Como eu falei pra vocês. Já tem gente dando lance. Já tá no site ali. Eu vou deixar na descrição o site. Desse leilão. Da Superbid. E você entra lá, né? Já vê como é certinho, como é que se cadastra. Já tá aqui a colisão. Dá uma colisão aqui. O vidro quebrado somente. Tá o vidro quebrado, pessoal. Tá o vidro quebrado. O vidro quebrado ali desse carro. E é um carro não. Deixa eu entrar pro outro lado ali. Que tá bem, bem encostado aqui. Então só lembrando, pessoal. Não esquece, hein? Não esquece o seu like. O seu joinha. De compartilhar o vídeo aí. Deixa o seu comentário. Se gostou desses carros zero quilômetros. Se quer ver mais. Que eu vou tentar em outros pátios. Vim mais nesse. E outros pátios também mostrar pra você. Então não esquece de deixar o seu comentário aí. Se gostou ou não, hein? E os veículos que vocês querem ver. Olha só. O sinistro dela. Foi isso aqui. Bateu alguma coisa. Pá. Quebrou o vidro aqui. Somente isso. Pronto. A retrovisor aqui trincou um pouco também. Mas dá nada. Nem dá pra ver, ó. Retrovisor aqui, ó. Dá pra tocar. E a porta pegou nada. Olha aí, galera. Simples, hein? Simples. E é lindo, hein? Tá lindo esse Jeep Compass novo, hein? Não tinha visto também o novo. Eu tinha visto o antigo. Mas esse Compass novo. Olha o tamanho da tela. Deixa eu ver, ó. Tem um... Vamos ligar, né? Estamos aqui. Ó. Ela tá com sete quilômetros, pessoal. Sete quilômetros. Nossa. Opa. Olha lá o painelzão, ó. Cara. É digital no meio ali, né? Mas tem ainda os RPM, marcador de velocidade, analógico ali. Mas tá aqui, ó. Ó. Manual. Manual. Chave reserva. Banco de couro. É. O treio de mão já é elétrico ali. O stop, né? Está stop, né? Como ela é gasolina. Aquele motor 1.3 turbo, né? Ela já... Já tem cara... Mas tá lindo, hein? Lindo também. Pessoal, zero. Zero. Jeep Compass. Vocês pedem muito aí nos comentários, né? Pedem muito nos comentários. Pra eu filmar Jeep Compass. Pessoal, olha só. Essa daqui, você até pediu pra não mostrar, mas... Só mostra pra vocês. Isso aqui tudo vai pra leilão. Tudo vai pra leilão. E sempre tá chegando carro, hein? Sempre tá chegando. Ele falou que já teve leilão aqui com mais de 80 carros 0KM. Mais de 80 carros 0KM. Em leilão aqui, hein? Tem todo mês esse leilão. Então fica desperto, hein? Já achou essa aqui? Ó. Essa daqui tá por 83 mil, hein? 83 mil. Esse carro, né? Só lembrando, pessoal. É carro 0KM. Tem muita gente... Ah, mas leilão devia ser carro de graça. Metade, um terço do preço. Não. Ninguém vai te entregar um carro, um Jeep Compass, que todo mundo quer, né? Por metade, um terço do preço. Esse aqui pode até sair um pouco mais em conta. Porque, ó, aqui. Foi um sinistro um pouco maior aqui no teto, né? Isso aqui dá um trabalho legal, não, Bruno? Dá um trabalhinho legal. Dá um trabalho legal pra tirar esse... Desamassar esse... Mas lembrando, é pequena monta, viu, pessoal? É pequena monta, não aparece no documento, não aparece nada. Ó, parabrisa também, vai ter que trocar. Parabrisa. Vai ter que trocar essa daqui. Mas é isso aí, pessoal. Ninguém... Tô lembrando, tem muita gente aí, eu vejo nos comentários, sempre tô lendo nos comentários. Ah, carro de leilão devia ser metade do preço, um terço do preço, cara. Ninguém vai te entregar. Carro bom, assim? Tem. Vai encontrar leilão do Detran, leilão da PRF, aqueles carros antigos, detonados, com mato crescendo dentro. Sai praticamente de graça. Agora, esses carros aqui, 0KM e carro de financeira também, bom estado de conservação. Não, pessoal. É o preço. É o preço. Você conseguindo pegar com 30% de desconto, 20%, já tá bom. Já tá bom demais. É porque é um carro zero, ó. Chave reserva, manual ali no porta-mala. Ó, vamos ver. Dá uma ligada aqui. Ó lá, vamos ver o... Cara, olha só o painel já. TFT, como é que é? TFT. TFT já esse painel, cara. Essa daqui é linda. Essa daqui é linda. Essa daqui já é mais top que a outra lá, né? É, tem uns detalhezinhos. Tem uns detalhezinhos e tal. O painel também. A outra tinha uma coisa analógica. Olha aí. Tudo banco de couro. Cara, tá merecendo. Então, não tá merecendo o seu like aí, o seu compartilhamento, seu comentário. Como vocês pedem muito pra ver Jeep Compass, né? Vamos ver esses Jeep Compass todos aqui pra vocês, né? Apareceu com certeza, ó. Tem um porta-treco aqui. Cara, cara, carro muito bom. Só lembrando, cinco dias úteis, cinco dias úteis, você já leva esse carro. Você já pode vir aqui no pátio, retirar esse carro aqui e pronto. Tá com Jeep Compass novo. Deve ter fila de espera, né? Deve ter fila de espera na concessionária um carro desse há alguns meses. Porque eles não estão conseguindo produzir. Falta equipamento eletrônico, né? Os semicondutores. Agora eu fiquei sabendo, o tempo atrás eu estava vendo a reportagem, que até os chicotes, até os chicotes, que é pecinha barata, muitas vinha da Ucrânia. Agora com a guerra, não tá nem vindo. Então, cara, tá aí. Lindo, hein? Lindo. Esse Jeep Compass, tem mais dois aqui. Tem mais Jeep Renegade e tem mais Commander lá na frente, hein? Vamos ver, essa daqui já achou? Já achei aqui. Ó, 92 mil. Essa longitude também. Essa, esse Jeep Compass longitude, pessoal. Vamos achar o sinistro dele aí. Que tá lindo esse carro, hein? Tá lindo. Esse é Flex também? Deixa eu ver. É Flex também. Botou um ponto. Eu acho que nem tá vindo mais diesel, né? Não, esse aqui é o T280. O diesel é só a Commander e as Fiat Toro, né? Só lembrando, tem um vídeo só de Fiat Toro. Fazer um vídeo só de Fiat Strada também. Aqui, tô fuçando aqui com o Bruno. Mostra aí, Bruno, que você viu ali. É até o módulo Sport. Olha só que legal, ó. Já aparece até uma largada ali com o carro. Nossa, é... Cara, que lindo, hein? Que lindo esses painel hoje. Essa aqui estaciona sozinha, Bruno? Estaciona sozinha. Essa aqui tem até um assistente ali pra estacionar. Você que é ruim de roda aí. Start stop, ó. Igual eu aí, ó. Isso aqui a gente já faz a baliza sozinha. Eu mesmo... Você acredita que eu fui aprender a fazer baliza com a loira? Eu morava em Brasília. Em Brasília, quem já morou em Brasília sabe. Lá é sempre... Não tem... Não faz baliza. É sempre você estaciona. Estacionamento. E eu mudei pra Floripa. Eu arrumei uma namorada lá. Ela foi à instituição de autoescola no Rio Grande do Sul. E ela me ensinou a fazer baliza. Ensinou? Olha aí, ó. Eu fiz quando eu tirei a carteira e nunca mais tinha feito. Depois o pessoal fala que as loiras são outras. E a loira, olha porra. Ele aí, ó. Loira, me ensinou a fazer baliza. E tá aí, pessoal. Mas tá aí, pessoal. Jeep Compass. Tá aí. Quer um Jeep Compass? Também. Então, só quebrou o vidro aqui, né? Quebrou o vidro traseiro aqui, ó. Tá aqui, pessoal, ó. É só passar ali. Já tá emplacada tudo. É só passar ali no... Pra trocar o vidro. E já pode seguir viagem com o carro, hein? O que eu gostei desse leilão aqui. Os outros leilões que eu fui. Que era carro 0KM também, né? Sinistro ali de transporte. É que não tinha placa. Os carros não vinham com placa. Esse daqui não. Já veio com placa, cara. Daí já era. Já era. Já pode pegar a estrada, ó. Vamos ver. Tem esses Jeep Renegade aqui. Depois eu vou fazer, pessoal. Um vídeo só de estrada, hein? Tem bastante estradinha aí pra vocês, hein? Carro mais, né? Vendido do Brasil hoje aí. Bom, hein? Tá. Esse Jeep Renegade aqui. 75 mil, hein, pessoal? 75 mil. É um carro aí que passa dos 150 mil. O Jeep Renegade hoje aí passa dos 150 mil. Esse com motorzinho novo, ó. Já tem o farol aqui, ó. Cara, que lindo esse farol, hein? Tem até um detalhe ali da Jeep, né? Do farol e tal. De LED, né? De LED. Não, esse aqui é top, hein? Também ele é flex. É um motor 1.3 turbo, né? Da Stellantis. Cara, que lindão, hein? Deixa eu ver. Agora que tá na minha praia já, né? Aqui eu tenho um. 2018. Motor 1.3 torque. Esse aqui já tá lindão. Liga ele aí, Bruno. Entra aí. Vamos ver, hein? Esse Jeep, cara. Esse cheirinho de carro novo. Ó, painel aqui, pessoal. Bem lindo, hein? Bem lindo aqui. Ó. Ó, ligou. Aqui aparece, ó, Jeep. Então, ó. Quantos KM esse aqui tá? Com a Emília. Não, esse aqui, tipo, uma aí que não tá aparecendo aí no KM. Ainda não conseguimos ver o KM. É, mas tá zero, pessoal. Tá zero. O cheiro de novo. Ele tá por uns... Uns oito também, igual os outros carros. Mas, amigo, mas olha só. Ah, e agora apareceu aqui o meu daí. Ó, 20 KM. 20 KM esse carro aqui. É chave ainda, é... Tem que enfiar lá pra ligar. Já é treino de mão eletrônico. Start stop também, né? Ele para. Economizar gasolina. Tem suporte ali pro celular. Tem aqui, ó, o porta-treco. Cara, eu gostei desse daqui, ó. Esse daqui novo meu não tem esse... O meu tem botão Sporting. Esse aqui é o quê, ó? Assistente de estacionamento? Isso, aqui. Estacionamento. Estaciona sozinho também, e tal. E dança de faixa? Poxa, tá cheio das coisas, hein? Jeep novo aí tá cheio das coisas, hein? Esse aqui é seu top de linha. Esse aqui é qual? A versão dele é o S. É 4x4. É a longitude. É o longitude. É o longitude. Que tem o S e tem o trial. O trial-how, que é o top de linha, hein? É a longitude. Essa aqui é do 4x2, ó. Os manuais aqui. Dos 4x2 é o mais... É o mais top, assim. Caramba, tá legal, hein? Tá legal esse jipão, hein? Depois eu vou ver. Depois eu vou ver quando é que vai sair aí. E vou mostrar, ó. Essa porta-treco aqui, cara. Tá linda, hein? É assim, pessoal. É um acabamento diferenciado, ó. Soft touch aqui. Na porta, né? Também, ó. Aqui, ó. Coro. Cara, é um acabamento diferenciado esse daqui. Essa é a SUV. As SUVs compactas, né? Eu, quando eu fui comprar a minha... Cara, eu fiz o test drive nas outras. Não tinha nem comparação. De acabamento. Segurança também. Ela já é freio a disco, né? Nas 4 rodas. Freio a disco. ABS. Controle de estabilidade e tração nas 4 rodas ali. Coisa que, cara... Até hoje a Tracker não tem. Até a Tracker... Não sei se a Creta já veio com... Ou o Creta novo tem. Mas na época eu olhei e não tinha. Só o T-Cross, né? Mas o T-Cross também... O acabamento é só plástico, né? Olha o sinistro aqui, Romeu. Hã? Olha o sinistro aqui. Olha o sinistro, cara. Olha o sinistro dela aqui. É isso aqui. Só não precisa... Cara, não precisa nem fazer. Isso aqui no martelinho... O que? O martelinho de ouro só puxa aqui, né? Só puxar aí, tá... Sei lá. Tem um... Eu falei, eu fiz um comentário. Só lembrando, pessoal. Eu fiz um comentário. Esse aqui é simples. De arrumar o martelinho de ouro. Eu acho que o cara devia ser o martelinho de ouro. Ah, você acha que é simples? É simples pra quem sabe. Desculpa aí. É simples pra quem sabe. Eu não consegui, né? Tirar. Mas tem uns caras que eu vejo que só colocam o negócio que puxa. É simples pra quem é a manha. Pra quem tem a manha, né? Pra quem não tem a manha, chama um profissional, né? Pra mim, não. Não ia fazer, né? Mas eu falei. É simples pra quem sabe, né? É baratinho. Não é uma batida igual aquele teto lá. É coisa boa. Tem mais um, ó. Jipão Renegade branco, hein? Jipão Renegade branco. Ó só o pneu, pessoal. Pneu zero, zero. Esquece, né? Esquece. Esse daqui. Aqui, ó. Jeep Renegade. 56, pessoal. 56 mil reais. Cara, 56 você não compra nem o carro. Não compra nem o Kwid. O Kwid, eu ouvi, eu ouvi. O pessoal faltava 70 mil. 70 eu não compro. O pessoal foi na concessionária da Renault. Vê um Kwid. 70 mil, cara. 72 o móvel, cara. Tá louco. O mercado tá louco. Tá pra 56. Beleza. Não vai sair tão barato assim. Vai subir. Essa daqui deve ser um... Como se é banco de tecido e tal. Deve ser um pouquinho, né? O painel multimídio também. É menor. Deve sair um pouquinho mais barato. Deve ser uns 120 mil. Essa daqui. Mas vai sair. Saindo por 80. Até 90, cara. É um baita negócio. Baita negócio. Zero, né? Porque é um baita carro. Deixa eu entrar do outro lado ali. Porque esse aqui não tá conseguindo abrir a porta aqui. Tá bem ruim. Mas cadê o sinistro dela? Esse dela é o vidro também. Gui, mais uma com vidro pegado. É o vidro. Só o vidro, pessoal. Só o vidro aqui, ó. Olha o sinistro dela aqui, ó. Só o vidro. É só trocar o vidro, pronto. Já tá emplacada. Você já segue viagem. Pneu zero. Tudo zero, pessoal. Mas só vem aqui, né? Já traz o seu filho. A sua esposa. Tem aquele gostinho de tirar os plásticos, né? Do carro. Cheirinho de novo. Pega a estrada aí com cheiro novo. Olha lá. 5km, hein? Esse aqui o painel já é igual do meu, hein? Esse aqui já é um painelzinho igual do meu, né? Essa aqui vai ser a mais simples, né? Essa é qual? Essa é... Essa é esporte. É esporte? Essa é esporte. Essa aqui é intermediária, hein? Mas, assim, a gente já tem, né? Controle de velocidade de cruzeiro, né? Pelo automático. Controle do som aqui. Estabilidade, né? Controle de estabilidade de tração. E essa aqui, opa, é um pouco mais simples do que a outra. Mas ainda é um carrão, hein? Ainda é um carrão. Esse Jeep Renegade, ó. Os manuais, tudo ali, cara. É assim, não tem o que falar, hein? Não tem o que falar desses carros. Tá zero. Tá zero, hein? Tá zero. Tem mais ali? Vamos lá ver as outras. Continuando aí. Vamos lá. Vamos continuar vendo aí os carros da Jeep, as SUVs, top. Tem mais aí. Entrou por... Olha, ó. O leilão acontece segunda-feira, pessoal. Ele vai entrando o carro. Eles vão liberando, né? Vão liberando lá. Eles vão colocando o leilão pra segunda. Essa aqui não tem nem preço ainda. Nem tá no site deles. Mas eles falam, pode filmar que daqui a pouco vai entrar no site lá. Então tá aqui. Mais um Jeep Renegade aí. Vamos dar uma olhada. E tem mais duas Commander. Mais duas Commander, top. Então quem tem família grande, quer um carro de sete lugares, top, hein? Olha aí, pessoal. Mais um Jeepão. A Renegade aqui é top, hein? Banco de couro, volantezinho novo. Essa aqui tá lindona, hein? Tá lindona, hein? Ó. 1941, né? Aqui tem até o Jeepinho ali, né? Segundo o pessoal fala, a Renegade foi homenageando o primeiro Jeep, ó. Ó, o painel já é... TFT. TFT ali, ó. Essa é a longitude, hein? É a longitude? Longitude. Ó. Essa já é a longitude, hein, pessoal? Olha aí, ó. Depois da... Ó, os manuais ali, tudo certinho. Também, também, ó. Ó, borboleta, troca de marcha aqui na... Numa alavanca aqui, cara. Que coisa linda, hein? Que coisa linda, hein? Bonitona, hein? Gostei dessa Renegade modelo novo, hein? Mudou, mudou assim. Mudou tanto, mas mudou... Mudou bastante, rodante, painel, né? Melhoraram. Melhoraram o que já era bom, né? O que já era bom. Eu tenho dela, mas eu gosto bastante, né? É bem confortável, bem estável, bem silenciosa. 8 km, hein? 8 km rodados. Esse Jeep Renegade, hein? Olha aí, que coisa linda, hein? Olha só, pessoal. Olha aí, hein? E aí, valeu? Valeu ou não valeu? O seu like aí, seu joinha. Olha lá. O cara do Pátio aqui falou, ó. Se vocês quiserem aqui dar uma voltinha, pode entrar. Essas aqui, pessoal. Essa Commander e a outra ali não estão ainda no site. Mas ele falou que vai entrar. Ele falou que se quiser dar uma voltinha, pode dar. Ah, o Brunão já entrou ali, já que... Dá uma volta, né? O Brunão já quer rodar, né? Cara, olha, isso aqui está top, hein? Essa está top também, hein? Essa é top, hein? Olha, teto panorâmico e tal. Olha lá, Brunão. Vamos cuidar que isso aqui é gigante, né? Isso aqui é uma barca, né? Então, cara. Sete lugares. Vai conseguir tirar daqui? Para trás. Olha um pouquinho. Olha lá. Eita, vamos lá, Paulista. Paulista ruim de roda, hein? Paulistã, né? Olha o painelzinho que bonito dela, ó. Nossa, olha lá, cara. Tamanho da câmera de ré. Olha só, velho. Câmera de ré, ó. Cara, não vai dar sinistro nela de novo, né? Já está sinistrado. Vamos dar mais um sinistro nela? Olha aqui, olha só. Sai bem, né, cara? É de rigidade. Olha aí, pessoal. Tá aí, né? Carro funcionando, rodando, numa boa, meu amigo. Não tem erro, né? Não tem erro aí, né? Esses... Esses carros. Você pode comprar, igual o cara do Pátio falou. Tem gente que nem vem olhar. Tem lojista aí do interior. Olha só cara essa câmera dela. É negócio. Tem lojista aí do interior que vem aqui e nem olha. Nem olha os carros. Ela já compra. Nem precisa olhar esses aqui. O site dele já é bem detalhado, né? O site do Leão. Depois eu vou mostrar pra vocês. Já é bem detalhado, né? As fotos, tudo. Então você sabe, né? O que tem. O cara já faz a cotação de peça, de tudo ali. Quer filmar ela aqui, homi? Vamos filmar ela aqui, parada. Fora, antes de estacionar ela. Olha aí, pessoal. Lindona, hein? Lindona essa Jeep Commander, hein? Ó. E o sinistro dela foi em cima, hein? Foi em cima. Quebrou o teto ali, ó. É a teto panorâmico. E ela quebrou o teto, hein? Quebrou o teto ali. Depois, né? Vai ter que... Quebrou o teto, deu uma amassada ali no teto. Deu uma amassada ali também. Atrás também, ó. Na antena. Ah, na antena ali. Então o cara foi tirar a cegonha ali. Deu alguma coisa ali. Caiu alguma coisa em cima. E tá aí, ó. Câmera zona de ré. Onde é que é? Ó. Olha aí. Sete lugares também. Sete lugares. Cara, que coisa linda, hein? Que coisa linda. Tá o banquinho da sogra ali. Meu amigo. Quanto carro zero quilômetro pra vocês, hein? Nesse leilão, hein? Cara. Eu fiquei de cara com esse comando, hein? Muito lindo esse comando. Olha aí, ó. Sobe, desce sozinho. Tá com as compras de mercado. Que tem criança aí, né? Criança no colo. Outro chorando. Segurando todo o moleque que não sai correndo. Hã? Isso aqui eu acho que é o mais top. Essa é mais top. Ouve, ouve, ouve. Depois eu vou dar uma pesquisada, hein? Dá uma pesquisada melhor. Ó, 4x4. Essa é diesel, né? Essa é a diesel. Motorzão diesel aí. Faz barulho. E aí, Blão? Quer encarar lá? Estacionar? Será que dá conta? Essa daqui é grande. Essa daqui eu acho que é melhor voltar de ré, viu? Deixa ela aí. Deixa pro cara do pátio. É melhor deixar ela aqui. Para ela pra mim. Vê lá. Eu vou guiando ali. Vamos lá. Vamos ver aí, ó. Vamos ver. Não vai dar mais um PT no carro aí que... Pelo amor de Deus. E agora? Vamos lá. Vou deixar ela aqui por enquanto. É. Depois a gente vê. Depois desliga ela. Desliga ela aí que... É. Também o negócio tá... Vamos ver a outra aqui, ó. Mais uma, hein, cara? Mais uma Commander aqui. Também top, hein? Também top. Entra lá. Vamos lá. Mais uma. Vamos ver o sinistro dela, hein? Vamos ver o sinistro dela, hein? Hã? Vamos achar o sinistro dela aqui, mano. Aqui, ó. Quebrou o vidro, pessoal. Quebrou o vidro também. Bateu alguma coisa ali. Pô, quebrou o vidro. Cara, não, eu não quero. Gente da concessionária, não, eu não quero. Pode. Aciona o seguro aí. Paga ou manda outro. E pronto, tá aí. Aí você que tem dinheiro, você que gosta de trabalhar, né? Não é daqueles que acordam segunda-feira reclamando da vida. Vai trabalhar com vontade, é promovido, ou tem empresa aí, né? Vai pra frente. E aí, sabe economizar? Vem aqui, aproveita, compra um carro desse 20. 30% abaixo do valor de mercado. E pronto. Sei lá. 20% aí de 200 conto, aí de 300 conto. 300 mil? É 60 mil reais. Olha aí. De pão. Aí, 7 milhas, né? Ela rodou só 7 milhas. Então, meu amigo, que carro lindo, hein? Que carro lindo esse Jeep Commander. Tá lindona, hein? Top. Top demais, hein? Top demais isso aqui. Olha aí. Lindona, hein? E aí? Valeu ou não valeu? Seu like, seu joinha, hein? Pessoal, já filmamos bastante, hein? O vídeo ficou longo, hein? Só de carro da Jeep. Então, tá aí. Mereceu o seu like, seu compartilhamento. Quem não é inscrito, se inscreve aí. Também já, né? Deixa nos seus comentários aí os veículos que vocês querem ver, gostam de ver, que eu vou filmar pra vocês. E por aí vai, beleza? Um abração aí e vamos continuar vendo os veículos 0KM, hein?